Música Olá a todos, sejam todos muito bem vindos ao canal Artesanato Mágico O meu nome é Sandra e hoje estou aqui com mais um passo a passo destes brincos Eu fiz estes brincos com papel de revista, com canudos de papel de revista Portanto eu fiz estes brincos E também estes brincos, estes brincos um pouco mais pequenos e aqui com uma miçanga no meio Portanto são dois modelos diferentes, mas fazem-se exatamente da mesma forma Estou a ver, ficaram muito bonitos Estes eu não coloquei miçanga, para serem um pouco diferentes Para fazer estes brincos eu utilizei então estes canudos de papel Só canudos de papel de revista Espero que vocês estejam a gostar deste vídeo Se vocês já estão a gostar deixem o vosso like Se vocês estão a chegar agora aqui ao canal, inscrevam-se no canal Ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade aqui no canal Deixem também o vosso comentário O vosso comentário é muito importante para eu saber que realmente vocês gostaram de aprender a fazer estes brincos E também se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida que queiram colocar Podem também deixar-nos nos comentários deste vídeo E eu vou responder a todos vocês com muito carinho Antes de passarmos ao passo a passo destes brincos Eu queria só deixar um beijinho muito grande e muito especial Ao meu querido amigo e parceiro do canal Que é o Tiago Do canal Tiago António Artesão Na descrição deste vídeo vou deixar o link do canal do Tiago E aqui também nos cards Para vocês poderem então ir e visitar o canal do Tiago Portanto convido-vos então assim que assistirem este vídeo Irem lá a correr ao canal do Tiago Para visitarem também o Tiago E deixarem o vosso like, comentário e a vossa inscrição Caso vocês não sejam ainda inscritos E agora sem mais demoras vamos passar então ao passo a passo destes brincos Para começarmos a fazer então os nossos brincos de papel de revista Eu vou começar por fazer aqui os canudinhos de papel Para quem ainda não sabe fazer canudinhos de papel Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu estou a explicar Como é que eu faço os canudos de papel Se vocês quiserem aprender eu vou deixar o link do vídeo Na descrição deste vídeo e também aqui em cima nos cards Depois de termos então os canudinhos feitos Eu vou fazer este molde em cartão Portanto é um quadrado que eu cortei Eu cortei dois quadrados em cartão E depois colei um ao outro E reforcei aqui com fita cola em toda a volta Portanto eu vou pegar aqui num canudo de papel E vou com o canudo de papel rodá-lo aqui em toda a volta do quadrado Assim, vão ver Vocês apertam muito bem Assim, assim o quadrado Quando chegarem aqui vocês podem colocar aqui um pouco de cola Para facilitar então aqui a moldagem aqui do nosso quadrado E vão então rodando aqui o canudo de papel Aqui em toda a volta do quadrado Quando vocês chegam aqui ao final do quadrado Vocês vão colar então aqui esta ponta Também com cola branca Vocês colocam aqui um pouco de cola Vocês aqui podem usar a cola branca Ou então também a cola branca caseira Para quem ainda não conhece Eu tenho um vídeo também no meu canal A explicar como é que eu faço a cola branca caseira Para o caso vocês quererem aprender A fazer a cola caseira Agora que o nosso quadrado está seco Está feito O que eu vou fazer é retirar o molde aqui dentro Vocês vão fazer isto com muito cuidado Para o nosso quadradinho não se desmanchar Portanto ficou assim Vocês vão fazer Outro quadrado igual a este E pronto Já tenho os dois quadrados aqui feitos Ficaram assim Eu tenho aqui uma caneta Que me vai servir de molde Para fazer a rodinha Que eu vou colocar aqui no meio deste quadrado Então eu vou colocar aqui no canu No canu qualquer Então eu vou escolher este Assim em tom laranja Vou então fazer a rodinha Com a ajuda aqui da caneta Portanto eu vou Na primeira volta Pôr aqui um pouco de cola Para colar E ser mais fácil então Fazermos aqui a roda Não precisam de pôr muita cola E vão continuando aqui A fazer então A roda De papel Portanto vocês vão enrolando Em toda a volta Até chegarmos ao final do canu Chegamos aqui ao final do canudo E vamos então unir com o outro canudo Portanto o que eu vou fazer é Como vocês reparam Aqui o canudo terminou Na parte mais larga E eu vou unir com a parte mais fina deste canudo Eu vou então Encaixar este canudinho Aqui Na parte mais larga do outro canudo E vou continuando a enrolar Entretanto para facilitar aqui o trabalho Eu vou retirar já esta rodinha aqui da caneta Com muito cuidado Assim Já está E vou continuar então a enrolar Tenho atenção que o tamanho desta roda Tem que ser o tamanho que caiba aqui dentro do quadrado De forma a que ela fique justa Como vocês veem Ela ainda está pequena Eu vou continuar a enrolar Como vocês podem ver A roda já tem o tamanho suficiente Porque ela já cabe aqui no quadrado Eu vou então cortar aqui o excesso de canudo E vou colar com cola branca A nossa rodinha ficou assim Estão a ver Entretanto vamos fazer então Outra roda igual Eu já tenho então aqui as duas rodas feitas Ficaram assim Ficaram com as cores muito bonitas Estão a ver O que nós agora vamos fazer É colar as rodinhas Aqui dentro dos quadradinhos Nós vamos passar então aqui cola Em toda a volta do quadrado E vamos colar a rodinha aqui dentro Nós pomos então aqui um pouco de cola Um quadrado por dentro do quadrado E vamos encaixar a rodinha aqui dentro Assim estão a ver Ela já está encaixadinha Agora vamos então deixar secar Vamos fazer o mesmo com este quadrado E ficou assim Vamos ver Muito bonito Agora o que nós vamos fazer É passar cola aqui em toda a volta Destas duas peças Para facilitar aqui o trabalho Eu vou aqui colocar assim Na caneta Para podermos passar cola aqui Em toda a volta E também aqui por E também aqui por dentro Aqui da peça Então vocês colocam aqui um pouco de cola E vão espalhar com o pincel A cola aqui vai impermeabilizar a peça E também vai torná-la mais resistente Para depois podermos montar os nossos brincos Portanto esta parte já está Eu agora vou fazer aqui por dentro Portanto nós passamos então a cola em toda a peça Agora vamos então deixar secar E vamos fazer o mesmo para este quadrado aqui Uma vez que as nossas peças já estão secas O que eu agora vou fazer é passar o verniz acrílico À base de água aqui nos quadrados Portanto vocês vão passar então o verniz aqui no quadrado todo O verniz que eu estou a utilizar é o verniz acrílico à base de água É o verniz que não deita cheiro E a lavagem dos pincéis é muito fácil Porque podemos lavar só com água Não necessita de nenhum solvente Por isso é muito bom este verniz Portanto vocês vão passar então o verniz em todo o quadrado E depois vão então deixar secar O verniz aqui tem a função de fazer Além do acabamento final da peça Também impermeabilizar a peça Pronto fica assim Agora vocês vão deixar secar Eu já tenho aqui as pecinhas Invernizadas Como vocês podem ver Ficaram assim Muito bonitas E elas estão bastante resistentes O que eu vou fazer agora então é montar os brincos Para montar os brincos eu vou utilizar então estas quatro argolas E também estes dois anzóis Penso que é esse o nome que se dá É estas pecinhas Que se põe nos brincos Eu vou pegar então nesta Vou pegar então numa argola E com este alicate Que tem as pontas assim arredondadas Eu vou abrir a argola Portanto eu faço assim Para abrir um pouco a argola Mais ou menos assim Agora eu vou pegar então aqui No quadrado que nós fizemos Em papel de revista Eu vou encaixar esta argola Aqui neste espaço Que está aqui Ficou assim Agora com a outra argola Com a outra argola Eu vou então Colocar nesta Assim E vou fechar esta argola Portanto eu pego neste alicate Este alicate pequeno Ele vai pegar na argola Para facilitar Fecharmos a argola E com este alicate Com as pontas mais largas Eu vou fechar a argola Assim Eu vou apertando a argola Eu vou apertando a argola Até fechá-la Portanto ficou assim Estão a ver A argolinha já está fechada Estão a ver Agora eu vou fechá-la Agora eu vou abrir esta argola Da mesma forma Portanto eu vou abrir Com a ajuda do alicate Assim Só um pouco Não precisa de ser muito E vou então Colocar o anzol Aqui na argola Agora eu vou fechar Outra vez a argola E ficou assim Estão a ver O brinco já está pronto Agora eu vou fazer Exatamente a mesma Da mesma coisa Para o outro brinco E eles ficaram assim Estão a ver Como vocês puderam ver Eu pus As peças Do brinco Eu montei o brinco Assim Fazer de losango Portanto eu poderia ter Colocado assim Fazer um quadrado Mas eu achei que ficava Mais bonito E coloquei assim Em forma de losango E ficou realmente Muito bonito Um efeito muito bonito Os brincos já estão Então terminados Como vocês podem ver Eles ficaram muito bonitos Ficaram com umas cores Muito, muito bonitas Com papel de revista Por a revista Dá realmente Umas cores Muito engraçadas Aqui aos brincos Estão aqui então Os dois modelos De brincos Eu espero que vocês Tenham gostado De aprender a fazer Estes brincos Feitos com papel De revista Se realmente Vocês gostaram Relembro novamente Para vocês Deixarem o vosso like Para ajudar Na divulgação Do canal E também O vosso comentário Antes de terminar Este vídeo Eu queria só agradecer A todos vocês Que estiveram aqui A assistir a este vídeo A aprender a fazer Estes brincos Por hoje Eu fico por aqui Vemos-nos então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau